Fala aí pessoal, canal HitGames aqui na área e hoje vamos ensinar para vocês a como tocar parabéns para você aqui com o violão e hoje estou com meu amigo de novo K1. E aí galera, eu sou o K1. E hoje vamos lá tocar violão. Mas a gente começa esse vídeo, deixa o tapão no like e se inscreva no canal, então bora lá. Galera, para você fazer isso é muito simples, é esse toque aqui ó. Quer dizer, eu não vou ensinar para vocês. Se tiver muitos likes e muitas visualizações, eu vou ensinar para vocês. Mas se não tiver, fiii. Então bora lá. Olha o barulho. Fiz errado. Vamos brincar de novo. O toque dos três segundos. Três, dois, um e... Para. Viu galera? É bem assim. O YouTube ficou de gracinha, né? Fiquei por quê. É bem assim que se toca. Galera, se todas as vezes que quiser que eu ensine isso também, eu ensino. Se tiver muitos likes e muitos inscritos. Ó, essa aqui ó, que eu ia falar. Ó. Tá vendo? Ó. Tchau galera, eu quero mais gravar coitão. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau.